Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui logo em seguida no vídeo do Lords of the Fallen, porque apareceu para mim aqui também o Mortal Kombat 1. Eu ainda não assisti, não sei muito bem do que se trata, mas parece que é um novo game da série Mortal Kombat. O último Mortal Kombat, o 11, eu achei bem maneiro, cara, joguei bastante, dei muita porrada na galera online e também na galera do canal. E também, é claro, nos caras lá no modo competitivo, né? Mas acabei enjoando, não tinha tanto tempo assim para poder ficar me dedicando ao jogo. Mas eu achei bem legal, parecia ser ruim, a história é horrível, né? Bizarro, tem um vídeo aí muito interessante no canal que é Mortal Kombat 11, mais feio que bater na mãe, porque na história você começa espancando a sua própria mãe no game. E claro, nada mais Mortal Kombat do que isso. Então vamos dar uma olhada aqui no Mortal Kombat. Kombat, é só cinemática, né? Então provavelmente vai contar alguma coisa da história que, porra, ainda existe. Mas vamos dar uma olhada, porque a gente vai ter o lançamento do Street Fighter 6, do Tekken 8, né? O Tekken já até perdi as contas. O Mortal agora 1. Vamos lá dar uma olhada. rbhistoria.net, nossa loja. Não esquece de passar lá, twitch.tv, para acompanhar as lives do canal. A gente vai fazer a saga do Zelda. Segue lá o canal Vida de Casado, o novo canal aqui do meu canal. Também rbcomputer se você gosta de pecismo. E vamos lá, né? Vamos ver o que aquele maluco lá do Mortal Kombat que tem todas as festas aqui no Brasil preparou para a gente. E fodeu Hayden. Kung Lao. Liu Kang. Puta que me aparelho. Ih, Hayden. Porra, Hayden é foda. Hayden novo. Filho do Hayden. É um lugar só de Hayden. A vila dos Hayden. Ih, Kitana. Fodeu. Será que vai ter Total Kahn? Ei, Milena. Milena, boca de cocada. Porra, o Scorpion que não é Scorpion. Cadê a caveira? Ah, foda, né? Sub-zero japonês. Eu preferi o Sub-zero Sérgio Moro. Porra, é uma foda. Tem um lugar que tem um monte de Sub-zero, um monte de Scorpion. Os caras são completamente doidos, né? É, Liu Kang voador. Cara, Liu Kang vem voando, mano. Será que o Liu Kang é o Hayden? Pode ser, né? Pode ser, né? Ah, ele já matou, já. Matou geral. Ah, não. Aquele ali é... Samsung. You have chosen to defy peace. Then you have chosen war with a God. Caralho. Porra, quem é esse, cara? O Shang Tsung, o Liu Kang, o filho do Hayden. Não dá pra saber, né, cara? Mortal Kombat, a gente nunca sabe o que vai vindo ali. Ó, pré-order dia 19 de maio. Cara, o Street Fighter 6, ele me agradou bastante, cara. Me agradou bastante. O Tekken... E o Tekken vai continuar aquela porra do boneco Kikano. Que eu achava horrível. Mortal Kombat 11. É muito bom. Eu já não ligo mais pra essas porra do Mortal Kombat de Fatality e tal. Acho que isso aí é uma bobeirada do caralho. Ainda mais que o Neo quer... Pular todos os Fatalities pra passar mais rápido pra combar online. Não sei, né? O boneco poderia fazer umas paradas aleatórias. Melhor do que ficar dando comandinho de... Que ninguém liga mais pra... Pra fazer... É... Fatality. A maior Fatality é um... A marca... Do Mortal Kombat. Eu joguei muito, cara. Mortal 1. Mortal 2 eu era... Eu era invencível. Mortal 3 eu joguei muito também. Mortal 4 eu joguei um pouco. Depois, pra frente, filho. Não joguei... Joguei 11 assim que era um meio aleatório. Depois veio o 8, 9 horrível. Eu só achei que ficou bom novamente no 11. Que parece ruim. Mas é muito bom. Então pessoal, é isso aí. Vamos torcer pra que seja mais um bom jogo. E... Prometo que eu vou dar porrada em vocês no Mortal Kombat. No Street Fighter. E também no Tekken. Por isso, siga o canal. Eu tô porra de que você siga. Segue lá no Instagram. No Twitter. No Twitch. Todas as redes sociais aí estamos presentes. Não esquece de dar uma moral lá no canal novo. Vida de casado. Se você está pensando em casar, cara. Não faça essa burrada. Acompanhe tudo lá. Aprenda com os outros. Aprenda com o erro dos outros. Beleza? Tamo junto. Grande abraço. Até a próxima. Fui.